A educação e o aprendizado continuado ao longo de curso de vida são considerados pilares fundamentais para o envelhecimento ativo e saudável. Associadamente ao pilar de saúde, participação continuada e o pilar de segurança, o aprendizado continuado foi introduzido dentro do conceito de envelhecimento ativo posteriormente, mas nós consideramos ele como um pilar transversal. Ele afeta o pilar saúde, ele afeta o pilar segurança e ele afeta também o pilar participação. Diversos estudos têm mostrado que as pessoas que aprendem ou estão dentro de um processo de educação continuada ao longo da vida, elas se tornam cidadãs mais participativas, mais ativas, elas valorizam melhor o seu bem-estar, elas têm um acesso maior à oportunidade de saúde e de lazer e também têm acesso maior a oportunidades de terem um emprego que determina um ganho financeiro mais importante e consequentemente uma segurança para os anos mais tardios da sua vida. Hoje em dia nós sabemos que ganhos de 20 a 30 anos de expectativa de vida não têm sido acompanhados de ganhos similares no envelhecimento com saúde, na expectativa de vida saudável. E nosso grande desafio nesse século XXI é tentar diminuir o intervalo entre essas duas formas de envelhecimento. O envelhecimento que a gente aumenta somente a nossa expectativa de vida, mas também o envelhecimento que nós aumentamos a nossa expectativa de vida saudável. E para isso a educação continuada é fundamental. Diversos estudos têm comprovado ao longo dos últimos anos a importância da educação continuada no processo de envelhecimento. As pessoas que têm níveis educacionais maiores ou que conseguiram ao longo da sua vida estudar por mais tempo, elas vivem mais, mas não somente na questão de terem maior longevidade, mas vivem também com mais saúde. Essas pessoas têm mais acesso a redes promotoras de saúde. Elas têm mais acesso a sistemas de saúde. Elas têm mais acesso a lazer. Elas têm mais acesso a empregos que determinam não somente um recurso financeiro, mas também propósitos de vida que são condizentes com o que elas almejam ao longo do seu curso de vida. Existem diversas formas de você aprender continuamente. E esse aprendizado não deve ficar restrito somente aos anos de escolaridade em que você estuda dos seus 5 até os 20 e poucos anos de idade. Ele deve se estender ao longo de toda a sua vida. E para isso nós temos diversas oportunidades de aprendizado continuado. Dentre elas nós temos as universidades abertas à terceira idade. Uma delas, que eu coordeno, é a USP 60+, que existe desde 1994 e que oferece anualmente mais de 8 mil vagas distribuídas em centenas de cursos. Esses cursos, eles são gratuitos, eles têm uma característica intergeracional, ou seja, numa mesma sala de aula você convive com pessoas de diferentes faixas etárias e isso acaba auxiliando no combate ao preconceito etário, que é o etatismo. E eles também são abertos. Ou seja, você não tem que ter nenhuma formação prévia para participar de um curso da USP 60+. O que diversas pesquisas têm mostrado é que as pessoas que participam desses cursos, elas têm uma autoestima maior. Elas têm menores taxas de depressão, de isolamento social, de solidão. Elas participam mais ativamente das suas comunidades e das sociedades. E elas envelhecem também de uma forma mais ativa e mais saudável. Então, hoje em dia, quando nós falamos em aprendizado, quando nós falamos em longevidade, esses dois fatores são indissociáveis. Para você viver bem, para você ter uma velhice ativa, saudável e participativa, é necessário que você esteja aprendendo continuamente. Nós ganhamos 20 a 30 anos de vida. Nós temos que celebrar. Esta foi uma grande conquista. Mas para isso, nós temos que nos planejar. E dentro desse planejamento, que deve ser um planejamento estratégico de longo prazo, a aprendizagem continuada é um dos seus aspectos mais fundamentais. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma